Agora vai, hein? Agora sentir firmeza, hein? Vamos! Agora vai, hein? Porra! Porra, aí sim, 88! Até eu agora, hein? Vou ajudar! Bora! Vamos dar forcê! Leva esse ferido! Olha o ferido! 88, calma, tem 812! Não é pra acabar de matar também, não, né? Matar o 1212, não, hein? Ei! Vai! Vamos! Inverte, inverte, inverte! Olha, alô! 88 vai ser carregado agora! Ah, agora vai a forra! Vai a forra, aluno! Vai a forra! Vai, aluno! Troca função! Aluno, o objetivo aqui é salvar o ferido! É! Não é pra matar, não, né? 88, para de mexer isso aí, 88! Não arruma antes, vai arrumar agora, não! Tá com dificuldade? Já falei! Deixa aí! Ok? Bora, 1212! Bora, 12! Bora, 12! Qualquer coisa, mantenha aí o material! Tá parecendo um tatu, bora! É isso aí, olha lá! Bora, 12! Tá de sacanagem!